Bom, o seguinte, eu vou mostrar aqui como fazer um plano de voo no FMC dessa aeronave Ok, e vamos lá então O seguinte, essa aeronave tem o... eu tirei o som, viu? Essa aeronave tem o FMC, ok? E quando você instala a aeronave, esse negócio aqui, eu estou mostrando ele como Eu estou pressionando sem soltar Se é pressionar, é sem soltar, né? O Shift mais o 9 Aí aparece esse daqui, ó Quando você instala a aeronave, senta nela pela primeira vez e não carregou isso daqui Tá bom? É porque você está com algum problema no seu sistema aí Bom, quais tipos de problemas? São vários, ok? Permissão de administrador, falta de arquivos na aeronave, ok? Bom, se a aeronave estiver funcionando muito bem e você quer ela mesmo assim E ele nem sabe mexer com o FMC e nem pretende mexer com o FMC Pode instalar um GPS nela, instala um GPS default nela E... tudo bem, você tem o GPS aí, né? Não dá para voar sem GPS, sem rumo, né? Então, tá bom É... vamos lá então Bom, aqui, a configuração aqui No Shift 4 eu abro essa tela E no Shift 3 eu abro essa tela aqui, ok? Quando aparece essa palavra aqui No plan É... Essa mensagem, ela costuma te aparecer em todos os FMC De todas as aeronaves que tem FMC, ok? Você sempre clica aqui, ó No CTRL Dell Aí ela apaga, ok? No caso dessa aeronave aqui, ela nem te impede de escrever não Mas tem outros, é... tem outros aí como do 737 Até te impede de escrever se você não apagar ele, ok? Então tá bom Então se você apagou ele Vamos aqui É... Você vem aqui em... FPLN Aí você... É o local onde você vai digitar os seus ICAL aqui, ó Com o tempo você vai acostumando e nem falar nome de aeroporto mais Só falar ICAL, né? ICAL De aeroporto, ok? É... Então como eu tô aqui no... No... Santos Dumont, né? Vamos colocar aqui SBRJ É o Santos Dumont Aí eu vou clicar aqui em origem Que é onde que a gente estamos, ok? Então tá Agora vamos colocar um destino Vou colocar um destino bem próximo aqui Que é pra você poder ver no mapa Todo o trajeto, tá bom? A intenção é essa Você vê no mapa Todo o trajeto que vai ser feito aqui É... Aqui, ó No SBGL Então vamos colocar aqui, ó SBGL L Ok? Então tá É... Aí eu vou clicar aqui, ó Dex de destino Ok? Então você pode ver que no mapa aqui, ó Já foi feito aqui, ó Tô clicando aqui, ó Nessa seta virada pra baixo É como se fosse o mais Aí tô me aproximando aqui, ó Tá bom? Aí você pode ver que eu tenho aqui, ó Uma linha reta, tá bom? Já tem uma linha reta Se você quiser já voar assim Você voa Você liga o piloto automático Depois que você decolou A aeronave vai seguir em linha reta Tá bom? Ela vai seguir em linha reta aí Tranquilo Tá bom? É... Então você já tem aqui uma linha reta Ok? Então tá bom É... Clicando aqui, ó Olha em... DEP Aqui, ó Olha pra minha seta aqui, ó DEP ARR Aqui, ó Aí o que que acontece? Aqui, onde que tá DEP Do lado de... Do Santos Dumont SBRJ Do lado esquerdo Você vai colocar a sua saída E aqui lá No aeroporto de destino Esse ARR Seria a sua chegada Então esse DEP É de saída E o ARR É de chegada Ok? Deu pra entender aqui, ó DEP AIR DEP AIR É... Saída, chegada Então vamos olhar uma... Saída, ok? Vou clicar no lado DEP Que é do lado esquerdo Do aeroporto de Orange Que nós já estamos Ok? Agora o seguinte Muita atenção Tente olhar ali fora, ó Qual que é a pista que eu estou Bom, aqui eu já tô na pista, né? Mas se você pedir autorização pra torre A torre vai te falar que pista que você vai decolar, né? Você já vai saber qual pista que você vai decolar Se você for olhar na carta aérea Você vai saber qual que é a pista que você vai decolar Mas eu já tô aqui na pista, né? Então é aquela lá, ó Zero Dois R, tá bom? Então tá aqui, ó É... Aqui, ó Zero Dois R Essa de cá, ó Tá bom? Então eu vou escolher Eu vou clicar aqui nela Aqui, ó Zero Dois R Cliquei uma vez nela Agora escolhi uma dessas saídas aqui, ó Deixa eu escolher essa primeira Cliquei nessa primeira Já apareceu um monte de linhas aqui, ó Vou clicar no sinal de menos aqui Tá bom? Já apareceu um monte de coisa aqui Eu vou ficar com ela mesmo, tá bom? Vou clicar aqui, ó Eu fiquei com ela mesmo Eu vou voltar aqui agora em Dep Aí Eu vou escolher uma chegada Tá bom? Uma chegada Bom Aonde que eu vou pausar lá? Eu vou Colocar aqui, né Por minha conta aqui É... Vou escolher aqui a pista 10 A 10 nem daqui Tá vendo esse número 1 Barra 7? Quer dizer que eu tô na primeira página E tem 7 páginas Então se eu clicar aqui Olha, em Next Page Onde que tem Next Page aqui? No caso dessa Desse FMC aqui, ó É nesse aqui, ó No Preven Eu fico onde que eu estou, né Preven que é pra voltar Agora, Next Aqui, ó Olha, eu tô na primeira página Que são 7 páginas Se eu clicar aqui, ó Nesse aqui, Next Passei pra segunda página Terceira página Quarta, quinta, sexta Entendeu? Sétima Agora se eu quiser voltar nesse daqui Preven Aqui, ó 1, 2, 3, 4 Ok? Então tá bom Eu parei aqui na 2 Porque eu tô procurando a pista 10 Tá bom? Então eu vou escolher aqui Pista 10, ó Cliquei aqui Apareceu aqui já, ó Pra mim aqui Alguma coisa aqui Então o que que acontece? Eu vou ficar do jeito que tá Não vou nem escolher nenhum desses aqui não Porque do jeito que tá aqui Pra mim já tá bom, ó Já tá em linha reta, tá vendo? Então eu vou ficar com esse mesmo Se eu quisesse algumas curvas Alguma coisa Se eu tivesse com uma aeronave maior Por exemplo, um Boeing Aí eu escolheria algum desses aqui Que iria me dar outras saídas Tá bom? Mas de qualquer jeito Eu vou clicar aqui Em sinal de mais e menos, ó Então pra mim Esse daqui Por enquanto tá bom Tá bom? Então eu vou ficar com ele Vou clicar aqui E vamos lá Agora eu vou clicar aqui, ó Em Legs Tá vendo aqui, ó Legs Ele vai me dar cada uma saída Cada uma saída dessas aqui Ele vai me dar agora, ó Ele vai me mostrar cada um ponto fixo, né Cada um ponto fixo desses aqui Tá vendo essas estrelas aqui, ó Cada estrela dessas é um ponto fixo Eu vou clicar aqui no sinal de menos aqui Vamos ver o que que esse FMC aqui, ele Tem aqui Essa tela, né C.D.U. aqui Bom, o que que acontece Eu tenho aqui com Esse meu primeiro fixo aqui, ó Ele tem o nome Na minha frente aqui Esse primeiro fixo aqui, ó Deixa eu ver se tem como Se tem um zoom maior Não, maior é esse O meu primeiro fixo O nome dele é 600 Tá bom? Tá aqui 600 Então com certeza O segundo é o Maldo Aí vai, né Deixa eu Tentar dar um Distanciar aqui É, esse FMC Ele não é muito eficaz não, né Porque você pode ver Que ele tem esse problema De visão aqui, né Mas vamos lá Uma, duas, três Eu tô aqui, ó Eu tô na primeira página E tem três páginas, né Então eu vou clicar aqui no Next Tô aqui com a segunda página Tá tudo ok Vou passar pra terceira página Ok Então tá bom Então tá bom Tô vendo que não tem nenhuma Descontinuidade pra gente Poder deletar e fazer A ligação Então tá jóia É Clicando aqui, ó No Shift 2 Aqui você pode passar pra nave É Nave Ok E vamos lá Então Eu vou dar um Flip aqui Eu vou deixar sem som, tá Se não Vou soltar o freio de estacionamento E vamos decolar aqui Ok Recolheu Eu vou botar em esposo aqui E um seguinte Recolheu os flaps Tô dando um stream aqui pra aeronave Sub legal E Shift Shift 2 E Shift 4 Ok Vou clicar aqui no Piloto automático Eu já tinha ligado nave, né Vou clicar aqui no Então Então eu liguei o Piloto automático Ok Eu vou clicar aqui no Alt Tô dando um 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 a velocidade aqui, senão vai fazer umas curvas muito altas vou voltar aqui para a tela, pode ver que ela está seguindo o rumo aqui aqui que liga o piloto automático, no AP pode ver que ela está seguindo o rumo aqui está seguindo o rumo aqui pode ver que ela está seguindo o rumo, que foi traçado pelo FMC ela fica na velocidade que você colocar vou colocar aqui para demonstrar a altitude, a velocidade não, a altitude aqui eu estou aqui agora a 2.600, cliquei no ALT, aí ela para no ALT então para você poder colocar a altitude, você tem de chegar na altitude que você quer ficar e depois você aperta no ALT, aí ela fica, olha lá, quando eu estava 2.600 eu cliquei, aí ela está estabilizando aqui em 2.600 ok velocidade você que escolhe aqui na manete mesmo, ok e ela tem o HDG também ela tem o HDG, se você quiser usar o HDG para fazer o rumo ok ok, então você pode ver que ela está seguindo o rumo aí bom, então é isso a aeronave quando você chega na altitude que você quer, você aperta o ALT aí ela estabiliza naquela altitude que você está aqui ó vamos supor que eu coloco aqui 4000, aí ela me dá um ALERTA quando chegar nessa altitude, ok tá fazendo a curva aqui ok bom, aqui o que eu fiz, eu coloquei aqui a altitude que eu quero ok, coloquei a altitude que eu quero certo cliquei aqui ó, em versus e aqui eu aumentei a minha razão de subida então ele vai subir aqui até os 4000 e quando estiver próximo ele vai fazer um som então eu vou soltar aqui o som 3 e 400 3 e 400 vai dar um sinal de alerta já já ó 3 e 900 vai dar um sinal de alerta já já ó 4 Estabilizou Não deu o sinal de alerta Não sei por que Acho que é porque eu não tinha clicado aqui antes Alerta de aproximação Da altitude que a gente selecionou Vou abaixar a altitude aqui Aí aqui eu vou colocar pra menos Aqui é o de cima Vou colocar 500 aqui Vai começar a baixar Também vou abaixar Também vou abaixar um pouco a velocidade aqui Senão vai fazer a curva muito aberta Esses pontos verdes aqui São as montanhas que estão na minha frente Os pontos amarelos São as montanhas que estão mais próximas da minha altitude E se tiver alguma montanha dessa Alguma mancha dessa Vermelha É porque ela está Na minha altitude Então tem Então tem perigo de colisão Ok? Então a verde está ok A amarela já está mais ou menos E a vermelha Porque já está na mesma altitude que eu Ok? São as montanhas que estão aqui na minha frente Bom, então é isso Vou ficando por aqui com o vídeo Tá bom? Se inscreve no canal Dá um joinha Deixa o seu comentário aqui embaixo Ok? Então tá bom E aí